Este ano nós temos duas inovações importantes na área de segurança do Enem. É a identificação digital de todos os candidatos em dois dias da prova. Isso será feito de forma bastante tranquila, com os candidatos já sentados em suas mesas de realização de prova. Não haverá fila para a coleta dessa identificação digital. É uma medida para garantir a isonomia de todos e evitar a fraude no exame. Também temos outra inovação importante, que é a vistoria com detetor de metal em todas as portas dos banheiros. Até o ano passado, essa vistoria era feita de forma amostral pelos fiscais de corretor. Este ano, todos os fiscais de banheiro farão a vistoria com detetor de metal. Neste final de semana, 5 e 6 de novembro, é dia de Enem. Não perca a sua chance. O Enem é mais do que uma prova. É um canal de oportunidades. Portões estarão abertas às 12 horas, com fechamento às 13 horas. E estaremos por todos lá.